Oi, queris! Algumas pessoas têm me perguntado se eu tenho uma forma específica para guardar meus perfumes. Bom, em geral, vocês recebem os perfumes lacrados num celofane que indica que você é o primeiro a estar abrindo aquele produto, o que é ótimo, né? No passado não era assim não, gente, mas eu acho ótimo. Depois tem a própria embalagem com o cartucho interno. Na maioria dos perfumes há um cartucho interno que ajuda a manter o perfume longe de calor, longe de luz. Se vocês puderem manter o perfume na própria embalagem, é a melhor forma de guardar um perfume, gente. Ainda mais se você é colecionador de perfumes, essa é a melhor forma de mantê-los. Porém, se você, como eu, gosta de tempos em tempos de pegar seus queridinhos e expor nas bandejas, então pense só de não ter os perfumes debaixo de um abajur, em fonte de calor. E a fonte de calor pode ser coisas até que a gente nem imagina. O celular da gente, o computador, ou mesmo uma luz que incida sobre a bandeja, que está exposta, só para que ela fique bonita, mas isso vai estragar o perfume. Então, gente, sem luz, sem calor, e seu perfume vai durar por muito tempo. Beijo! Tchau, tchau!